Fala aí curiosas e curiosas tudo bem? Eu sou a Simone do canal Como Curiosas do Mundo e eu sou Edmundo E hoje nós temos uma dica muito importante para vocês, uma maneira fácil, legal e divertida de você curtir a praia com seus filhos sem a menor preocupação Estamos aqui na praia de Itapoá, Santa Catarina, viemos nos divertir aqui, estamos aqui com Ana Luísa, Gui e Lil Ali Vou mostrar para vocês como é que a gente faz para ficar tranquilo aqui na areia, na praia, se divertindo, relaxando e não se preocupando com as nossas crianças ao ar, com o risco de se afogar Então, bora com o vídeo! Então já vai preparando aí o que você vai precisar para se divertir na praia Vai pegar uma pazinha daquelas, uma de areia meio de criança ou uma de jardinagem, no nosso caso estamos usando uma pá sem cabo que a gente conseguiu por aqui Você vai precisar de um baldinho, pode ser aqueles baldinhos e uns brinquedinhos que as crianças adoram trazer na praia Isso para você poderem encher a piscina e uma lona, a criança vai usar uma lona de dois por dois Mas dependendo do tamanho da sua piscina aí, dependendo do tanto de criança que tiver, aí você compra uma menor com uma maior Então acompanha esse vídeo até o final e vejo e divertir junto com a gente! Bora lá! A lona a gente comprou numa casa de ferragens aqui, material de construção baratinho, a gente pagou 7 reais uma lona, um metro da lona Ela vem em 4, cada 1 metro ela tem 4, então a gente comprou 1 por 4 Vamos lá! Vou mostrar para vocês o que vai que faz! Aí você pega a lona, ela vai abrir ela Você vai ver a mão que vem pra frente, tá vendo? Coloca ela na garela Aqui você vai pegar a pá Aí você vai pegar o pé Atenção para a vavela não fazer muito funda, porque tem que descontar as bordas também da piscina, com a lona, tá? Agora eu vou pegar a água e vou encher aqui. Vamos acompanhar aí. Bom, está feito aqui. Depois de montar o trabalho dentro do céu, dá pra ver. As crianças se divertem aqui, você pode filmar, deixar o responsável cuidando e ficar tranquilo e sossegado. Criança de seis meses, até três anos, quatro anos, dá pra pintar sossegadamente aqui. Pessoal, uma parte muito importante também é que quando você terminar de usar, você tira a lona, lava ela e leva embora. Não deixa na praia pra não poluir mais, que o pessoal já polui. Então, não deixa a lona aqui na praia, tá bom? Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, aperte o sininho, um abraço e até mais! Até mais! Até mais!